Oi gente, vamos fazer mais um vídeo de plantas, versões 2, nessa versão hoje a gente vai fazer o dia 27 da vida moderna, então vamos lá pro dia 27 então, então vamos ver como vai ser esse dia 27 aí, hein mano, tá quase acabando a vida moderna, então vamos lá, vamos trocar a combinações, trocar a planta, vamos trocar a planta mesmo. Aqui ó, aqui ó, aí logo você não para de me ajudar, caraca, caraca, vamos colocar até para continuar congelado aqui mano, você viu aquilo galera, deu um sóizão super combo e etc, viu aquilo mano, isso é muito demais mano, caramba, muito sóizinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa! Corações! Corações! Coração! Olha isso! Caraca! Você está caindo! Coração! 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 Epa! É vida! Coração! 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 A freeHan抱í. Coração! A freeHan抱í. Esse é o braço. E foi. Bom, galera, que se fosse difícil, quer ficar não com esse vídeo? O que é que não precisa ver todos os vídeos de novo? Deixa o seu like. Tchau.